Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, a resenha, não, o vídeo de hoje é uma resenha do kit Volumão. Esse aqui que eu comprei, acho que faz o que gente? Acho que vai fazer uns dois meses, é, dois meses. Dois meses porque eu usei, é, um mês e meio? Faz uns dois meses então, que eu comprei o kit, eu comprei tudo, né, o condicionador, é, o condicionador, o shampoo e o, o spray. Primeiro de tudo, é complicado falar do Lola porque a gente sempre tem, é, uma tendência a gostar, né, eu, eu particularmente adoro a marca desde que eu nem tinha provado ainda. É, o marketing deles, as embalagens e, e absolutamente tudo isso ganha, acaba ganhando e a gente sempre tem aquela coisa de que, ai, não tá dando certo, nossa, eu devo estar fazendo alguma coisa errada pra que não dê certo, né. É, então antes de tudo eu quero explicar que é bem complicado falar de uma marca que você, na verdade, antes de testar, você já começa a gostar. É, eu tive uma paciência básica, mas na verdade eu já sabia que eu ia ter que ter essa paciência pelo seguinte, eu faço o cronograma capilar, como vocês sabem, né, eu tenho aqui vários vídeos, inclusive, explicando o que é o cronograma, é, explicando como se faz, enfim, tenho vários vídeos sobre isso. E, logo, é, o que que eu faço? Eu tenho pelo menos dois kits pra lavar o cabelo, de shampoo e condicionador. E eu, é, como é que se fala? Eu, no caso, um dia, um dia que eu lavo o cabelo, eu lavo com um e o outro dia eu lavo com o outro. Ai, tem uma palavra, gente, que eu sempre esqueço. Eu revezo, essa palavra. Então, eu revezo, é, dos kits, é, que eu uso pra fazer a lavagem do cabelo. Logo, eu não lavo, eu não iria lavar sempre que eu fosse lavar o cabelo, eu não iria lavar. Fora que eu lavo, gente, só duas vezes por semana o meu cabelo. Eu só lavo dois dias por semana, é, justamente porque eu tenho cabelo preto, porque ele tem tendência a ser ressecado, ele não tem tendência a ser oleoso. Então, é, pro meu cabelo funciona mais, realmente, e óbvio, porque eu tenho, né, tinta e tal, então eu não quero desbotar, não quero, enfim. Então, eu lavo, realmente, duas vezes por semana, somente o cabelo. Então, isso, óbvio, dificulta, né, porque, você imagina, eu faço, eu lavo duas vezes por semana. E num dia eu lavo com um shampoo e condicionador e no outro dia eu lavo com outro. Ou seja, eu só usei o kit shampoo e condicionador uma vez na semana. Porque a outra eu tava usando o outro kit de shampoo e condicionador. É, então, logo, eu já imaginei que eu teria que ter mais paciência, que possivelmente, se fosse funcionar no meu cabelo, funcionaria bem mais pra frente por eu estar usando bem menos do que outras pessoas, né. Óbvio que uma pessoa que lava três vezes por dia, três vezes por semana e usa só o kit, é óbvio que com certeza ela vai ver um resultado bem mais rápido do que eu. Eu lavo, então, deixando, deixando bem dito que eu lavei só uma vez por semana, pra dar, começar a fazer o efeito no meu cabelo de volume, demorou um mês e meio, mais ou menos. Ai, um mês e meio é muito, na verdade, não é muito, né, gente. Porque se eu lavo só uma vez por semana com ele, a outra vez por semana eu lavo com o outro, então foram um total de quatro, cinco, seis lavadas. Então foi só seis lavadas e eu já comecei a notar a diferença do kit. Já o spray eu já uso mais vezes, né, mesmo lavando com o outro, eu dou, eu passo o spray do Lola. Então o spray do Lola é bem bacana, porque na verdade até quando você tá, sei lá, vai sair e tá lá com o spray ali, né, disponível, eu vou lá e dou uma, né, então ele pode ser usado tanto seco quanto molhado. Então esse spray é ótimo, então eu sempre passava mais vezes, né, na semana. Passava aí, sei lá, quatro, cinco dias por semana, esse aqui, uma vez por dia, né, óbvio. Então eu sempre passava, então esse aqui eu usava bastante. Já esse aqui só realmente uma vez na semana, que era em uma das lavadas que eu fazia. Então usei seis vezes o kit, esse kit aqui. Já o spray mais. Então realmente eu comecei a ver volume do meu cabelo e eu amei, gente, é sério. O meu cabelo ele era muito, eu sei que agora, né, nossa carinha, é sério, ele é muito lambido. Ele é muito, sabe, vaca lambeu. E eu nunca gostei do meu cabelo, ele é muito escorrido. E eu sempre quis volume. Então é óbvio, né, eu faço assim o tempo todo, né, eu mexo e tal. E é sério, eu notei uma diferença muito bacana. Gostei muito, muito mesmo. Acho que muito vale a pena. Eu vi muitas meninas falando que não viam resultado. Eu acho que realmente tem que ter uma paciência, tem que usar e tem que ficar... Às vezes as meninas que falavam que não viam resultado, elas falavam que não gostavam de passar o spray. Realmente não é uma coisa muito bacana porque aqui você lendo, você vai ver que você tem que passar o spray na raiz. Não só na raiz, eu passo também na raiz, né. Eu passo na raiz, abro aqui assim e passo o spray. E depois eu dou uma passada básica em tudo. Mas tem que passar na raiz. E às vezes você sente uma coisa meio estranha de passar algum líquido na raiz, principalmente se você tem a tendência do cabelo mais oleoso e tal. Mas é sério, gente, ele não deixa oleoso, ele não resseca, ele não faz nada. Realmente dá pra passar tranquilamente, ele só molha. E em algum momento ele vai secar. Então não tem que se preocupar e passar na raiz mesmo sem medo. No meu cabelo deu muito resultado, eu vi a diferença mesmo. Eu vi que ele encorpou mais, o cabelo ficou bem mais encorpado, o cabelo ficou mais volumoso. Gostei muito. Vou continuar usando, com certeza. Agora eu quero ver se eu... Ui, se eu compro o kit do Rapunzel, que agora eu quero ver se o meu cabelo dá uma crescida. E vou comprar o kit do Rapunzel. Assim que eu comprar esse kit, eu também vou fazer a resenha pra vocês. Mas assim, gente, recomendo. O cheiro não é aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sei que vocês estão sempre acostumados com o cheiro do Lola. Lola tem... Todos produtos do Lola são cheiros maravilhosos. Eu não sei se vocês lembram. Devem lembrar. Eu, quando era criança, ganhava boneca. E o cheiro da boneca, né... Tem um cheirinho particular, que só a boneca nova tem. Que é um cheirinho docinho, meio plastificado. Meio cheiro de boneca mesmo, gente. E eu achei que o cheiro desse produto, do kit todo, tem esse cheiro de boneca. Então, me lembrou um pouco a minha infância, da época que eu ganhava boneca nova e que eu sentia aquele cheirinho. Então, tem o cheiro de boneca. Não é o cheiro mais gostoso do universo. Foi o que eu falei. É óbvio que tem outros produtos do Lola com cheiro muito mais gostoso. Mas assim, super vale a pena. Dá volume. E tenham paciência. É só ter paciência, gente. Eu fiquei tranquila. Usei normalmente. Passei normalmente, sem ficar, ai meu Deus, medindo o tempo todo, entendeu? E depois aí de um mês e meio, quase dois, eu realmente parei, olhei e falei, opa, tá encorpado. Entendeu? É isso que eu queria. Entendeu? Então, vai tranquila que vai dar resultado. Provavelmente o cabelo, né, reage. Cabelos são diferentes, gente. Praticamente, eu sempre digo, são pessoas na nossa cabeça. O cabelo é isso. São pessoas diferentes que estão em cima da nossa cabeça. Então, eles reagem de maneira, eles têm tempos diferentes de pessoa pra pessoa. Então, calma. E realmente, né, dê uma chance porque, assim, vale a pena, vale a pena. Depois, se realmente pega, vale muito a pena. E eu realmente acredito que pegue. Eu realmente acredito que pegue. Desde que você use direitinho e tal. E use o spray e tal, desse jeito, né, na raiz e tal. Eu sei que às vezes é meio chato, mas você acaba se acostumando. Então, assim, super recomendo. Quem tem cabelo lambidinho igual eu tinha, cabelo escorrido igual eu tinha, super recomendo, gente. Tá bom? É isso. Vai ter mais resenhas. Vou colocar um monte de resenha no canal agora. Que eu tô com vários produtos aí usando. Então, e se vocês quiserem ver mais resenhas, não só de produtos do Lola. Também tô comprando produtos mais baratinhos também, né. Não só do Lola. Que são um pouco mais carinhos. Mas vários outros produtos. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.